Vamos dar início então ao nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus o amparo, a proteção, a permissão para que estivéssemos aqui agora e pedindo ao Senhor da vida que nos fortaleça e nos ampare na caminhada. Sejam todas e todos bem-vindos à Casa de Francisco de Paula do Riachuelo, nosso querido Francisquinho, que haja muita paz nos envolvendo e que possamos nos fortalecer bastante no estudo, nas orações do trabalho de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e graças ao nosso querido Pai Jacó. Então vamos pedir agora ao João que faça para nós a leitura de ambientação. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. É do livro Vigiai e orai, psicografia de Carlos Abacieli, ditado pelo irmão José. Por exemplo, nem sempre o melhor caminho é o que possui menos obstáculos. A decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Uma vida sem lutas é uma vida tranquila. Uma deficiência significa limitação. O impedimento é prejuízo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho que se alcança é o êxodo que se espera. A lágrima que se derrama é a dor insuportável na alma. A cruz pesa mais do que aparenta. A queixa sistemática tem fundamento. Nem sempre passos firmes demonstram retidão de preceitos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Obrigada, João. Vamos nos preparar então para a prece inicial. Pedindo a Deus amparo e proteção para o trabalhinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E gratidão ao querido Pai Jacó. Pai de infinita bondade e amor. Jesus, amado irmão Francisco de Paula, patrono da nossa casa. E Pai Jacó, patrono do nosso trabalho. A todos vós pedimos amparo e proteção para o trabalhinho da noite de hoje. Que seja de muita caridade, de muito fortalecimento. Que possa se tornar um bálsamo para as nossas dores, para as nossas angústias. Nos fortalecendo e nos amparando nas nossas vidas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E gratidão ao querido Pai Jacó. Pedimos agora a nossa irmã Leia que leia para nós uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu. Digo vós em verdade, que se não vós convertestes e tornartes iguais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus 18, versículo de 1 a 5. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Obrigada, amada. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para ouvir nossa irmã Regina, que fará o estudo da noite de hoje. Seja bem-vinda, amada. E receba as nossas boas vibrações. Amém. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade do estudo, que é sempre maravilhosa. Muito, muito boa. E que realmente vai nos transformando, né? E agradecer também a Deus, Jesus, Francisco de Paula, ao nosso querido Pai Jacó, pedindo que haja entendimento entre nós. Que me ajude a passar tantas coisas tão lindas que a gente vai buscando e vai lendo. Que eu consiga passar para vocês tudo aquilo que eu recebi com esse estudo, que foi muito bom. Então, a gente escolheu como tema da noite de hoje, é o compartilhar. E é baseado muito no Fonte Viva, na lição 133, que Emmanuel tira aquela perguntinha de Jesus, né? No contexto que ele fala, que tendes? E essa pergunta, ela vai se encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Ela está embutida nesse meio. E por que a gente escolheu isso? Porque, mais do que nunca, nós estamos vivendo num mundo que ele é realmente globalizado, né? Hoje, o que acontece na Antártica, o que acontece em qualquer lugar, a gente sabe imediatamente. Antigamente, a gente não sabia. Só que tudo hoje, a gente tem como saber, a gente tem como checar, não é? A gente tem como cada vez, cada vez mais, a gente está... Alguns estão percebendo, outros ainda não, mas que nós formamos realmente uma grande família, que é a humanidade, não é? E a pandemia veio muito nos mostrar isso, não é? Uma coisa que começa na China e vai... E todo mundo está envolvido, não é? E todo mundo está envolvido. Envolvido só com o problema, não. Está todo mundo envolvido também com a solução do problema. Olha o progresso vindo daí, né? E como é importante esse compartilhar. Porque um só não consegue. Tem que ser um trabalho que é de todos. Então, a gente escolheu esse tema muito por isso, não é? E quando Jesus pergunta pra gente, que tendes? A gente se pergunta, o que eu ando compartilhando, hein? São coisas boas? São coisas que vão ajudar? Que vão trazer coisas boas? Ou eu estou compartilhando aquilo que estava dentro de mim, lá dentro, e de repente eu tive uma oportunidade, né? E estou colocando, né? Então, é como que eu compartilho? Porque muitas vezes essas pessoas que estão agredindo, que estão tendo esse comportamento horroroso, que estão fazendo coisas que a gente diz assim, meu Deus, como pode? São pessoas muito feridas. Só que eles não, eles têm vergonha ainda de compartilhar a sua dor. Então, eles não compartilham a dor. Porque se eles compartilhassem a dor, eles teriam abraços, né? Eles teriam ajuda, né? Então, eles se defendem. Eles entram numa guerra. Que começa dentro deles, eles levam pra fora e encontram afins. Então, estão compartilhando coisas que a gente tem que, por outro lado, entender, fazer uma leitura disso e pensar. Então, vamos compartilhar outras coisas? Vamos compartilhar amor? Vamos compartilhar compreensão? Né? Então, por isso esse tema, porque isso tem me mobilizado muito. Sabe? Então, eu resolvi dividir com vocês. Então, nós vamos ao Evangelho de Marcos, né? Diz assim, Naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa, que não tinha o que comer, convocando os discípulos, Jesus lhes diz, Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há três dias. E não tenho o que comer. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, eles falecerão no caminho. Alguns vieram de longe. E os discípulos responderam, De onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? Marcos fala assim, Mateus já fala, né? Onde que a gente vai encontrar pão aqui? Vamos comprar pão aonde? Pelo amor de Deus, como assim? Então, aí Jesus para e pergunta-lhes, Quantos pães tendes? E disseram, sete. Então, ele pede para que aquela turba fosse dividida em grupos, que se sentassem em círculos sobre a relva. E aí, o que ele faz? Ele ora ao Pai. Ele pede ao Pai para que aqueles pães possam ser multiplicados. Será que quando a gente vai, a gente tem esse hábito, não é? De pedir essa inspiração para a nossa ação? É muito interessante essa passagem, não é? E aí ele vai falando, né? Ele pega os pães, dá graças, parte e os seus discípulos os distribuem. E eles também tinham poucos peixinhos. Ele faz a mesma coisa. Ele pede ao Pai, ele abençoa aquilo e eles distribuem. Todos comem e ficam saciados. Marcos diz que eram cerca de quatro mil pessoas. E depois disso, ele os despediu. E aí, quando eu estava vendo, pesquisando, né? Eu estava vendo também uma palestra do Zé Carlos de Luca. E ele fala sobre isso. E eu achei muito interessante essa colocação dele, que ele pergunta o seguinte. Essas pessoas que estavam em torno de Jesus, quatro mil, durante três dias. Era uma rave? Era carnaval? Estava todo mundo assim? Não. Eram sofredores. Pessoas extremamente sofridas. Algumas doentes do corpo, outras doentes da alma. E todas ali. Então, imagina o quanto de trabalho, três dias seguidos. Às vezes, a gente não dá um minuto para um amigo chorar no nosso ouvido. Ele começa a chorar e você já vai passar. Isso vai passar, né? Não tem que se preocupar. Você nem ouviu o que a pessoa está te falando. Imagina três dias. Por isso Jesus estava tão preocupado. Mas aí, o que os discípulos ali fazem? O que nós faríamos também, né? O pãozinho e o peixinho, era para compartilhar? Era. Com quem? Com o grupo. Não é isso que a gente faz até hoje, gente? O pãozinho e o peixinho, a gente compartilha com quem pensa como a gente. Quem está com a gente. Não é? É difícil a gente pensar na multidão. Isso é para a gente refletir. Se a gente já pensa no outro. Então, quando Jesus percebe isso, a gente sempre passa o problema para o outro, né? Ah, mestre, vem cá. A gente vai resolver isso como? E aí, Jesus para e fala. Vocês vão me ajudar a resolver isso? O que tens? E aí, é quando Jesus faz essa pergunta, não é? Porque a gente tem que entender o nosso papel junto a Jesus. Aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, nessa lição, Emmanuel fala assim. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta nos evangelistas Marcos que os companheiros apresentaram-lhe sete pãezinhos dos quais se alimentaram mais de quatro mil pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons da vida abundantes. E aí, a gente para e pensa o seguinte. O que a gente tem para doar? Jesus jamais pediria para a gente doar aquilo que a gente ainda não tem. Aquilo que ainda é semente dentro de nós. Então, o que ele vai fazer conosco é que a gente afofe aquele solo, coloca uma minhoquinha, a minhoquinha doar, vamos pensar. E aí, para aquela semente poder vir a brotar. Então, cada um de nós tem alguma coisa para dar. Foi isso que Jesus quis dizer. Que tendes. Ele não disse, você tem aquilo, você tem aquilo, pode ali. Não, que tendes. E ele esperou que cada um dissesse o que tinha. E muitas vezes a gente quer que o outro faça coisas que ele não tem condição de fazer, gente. Esse amor ainda é dor dentro dele. Ainda não consegue ser outra coisa. E aí a gente fica... E isso também começa a nos causar a dor. Então, a gente tem que ter muita compreensão para isso. E para isso também, a gente tem que despertar para isso. Despertar. Então, eu trouxe hoje também outros autores, não espíritas. Porque eu acho muito interessante a gente perceber o que é verdade em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os lugares. Então, eu trouxe do livro A Redescoberta da Existência, que é da monja Coen e do monge Anselm Brun, que ele é um monge beneditinho. E ela fala sobre despertar. E ela diz assim... O que está acontecendo agora é resultado de nossas decisões e ações anteriores. O que virá depende de cada um de nós e de todos nós. Olha o livre arbítrio aí. Não há como fugir. Somos corresponsáveis pela nossa vida e pela vida coletiva. Estamos interligados, atravessando. Podemos atravessar com alegria e partilha. Podemos fazer a travessia com tristeza e luta. Eu chamo pela paz, pela harmonia, pelo cuidado e pelo respeito. Nada cessa de se transformar, nem por um só instante. Achei lindo quando ela fala isso aqui. Não somos apenas observadores da vida. Somos a vida pulsando e transformando. Perceber é despertar. Despertar é transformar situações e relacionamentos. É atuar de forma decisiva, rápida, eficiente, quando a ação é convocada. E não foi o que fez Jesus? Uma forma rápida, decisiva e eficiente. Não é? Então, como ele mesmo falou, seja o seu falar, sim, sim, não, não. E Emmanuel, no Consolador, ele fala sobre a fraternidade. Mas a gente vai acabar, antes de falar sobre fraternidade, de ler aqui o Fonte Viva. Quando a monja fala em despertar. Não é? Então, Emmanuel nos diz também. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade no nosso coração? E ele nos lembra que a usina mais poderosa não precise da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tens? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas, olha como ele fala, reduzidas migalhas de esforço próprio. Então, ele não pede mais do que a gente pode dar. E estejamos convictos, aí sim, de que o Senhor fará o resto. E o resto é o quê? Nos abençoar, não é? Nos dar confiança, fé. Não é? Tem uma música que é católica, ela fala, que diz que Deus crê em mim, eu creio em ti que crês em mim. E juntos vamos construir a paz. Então, Emmanuel, no Consolador, ele fala sobre a fraternidade, que é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Então, quando a gente fala do compartilhar, nós estamos falando de solidariedade, não é? E como a gente já viu, solidariedade vem de sólido, é algo concreto, é eficaz, gente. Não adianta a gente querer uma coisa que não seja eficaz, não é? Então, o amor. O amor como sentimento não é palpável, mas amar é verbo. E se é verbo, é ação. Então, quando a gente transforma em verbo, a gente se transforma em ação. E aí a gente se torna responsável pela execução, não é? Então, eu trouxe também aqui, do Papa Francisco, sobre solidariedade, que ele fala, eu trouxe o Papa, um rabino, um bispo presbiteriano, trouxe várias pessoas falando sobre solidariedade. E vocês vão ver como tudo se junta. Então, o Papa Francisco diz assim, a falta de solidariedade é anestésica, adormece a pessoa em relação às necessidades do outro. E a gente sabe que isso é verdade, não é? A falta de empatia, a falta de solidariedade, ela realmente é anestésica. O Papa João Paulo II disse, a solidariedade não é um sentido superficial, é a determinação firme e perseverante de empenhar-se pelo bem comum, quer dizer, o bem de todos e de cada um, para que todos sejamos realmente responsáveis por todos. O Rabino Schorker, ele diz, para ser solidário, a primeira coisa é dialogar profundamente com o nosso próximo. Eu tenho que conhecer o meu próximo. Eu não posso achar que o meu próximo tem a vida que eu tive. Eu não posso achar que o meu próximo deveria fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu não sei nem quem ele é, onde ele vive, qual é a luta dele, como que eu posso me dar esse direito, não é? Então, a gente tem que dialogar com o próximo. Vamos aprender. Jesus não perguntou, gente, que tendes? Você acha que ele não sabia? Mas Jesus, ele sempre nos coloca como protagonistas. Sempre. Vai, tua fé te salvou. Não é? Ele nunca disse, eu te curei. Nunca. Nunca. Ele sempre perguntava, que queres que eu faça? Ele não ia lá fazendo, não, gente. Vai que o outro não queria. Então, esse respeito vem desse diálogo, vem desse conhecer, não é? E a gente, às vezes, não entende isso. E o Figueroa, que é presbiteriano, ele fala, a finalidade da solidariedade é a inclusão. Então, olha como tudo se soma, não é? Sair da anestesia, ser responsável um pelos outros, porque somos uma grande família, dialogar profundamente, não é? E incluirmos todos nessa grande família. Não é verdade? E o Arthur Bravo, ele diz assim, qualquer grupo, comunidade, sociedade em que prime o individualismo, o egoísmo e o interesse pessoal acabará se desintegrando. A solidariedade não é um elemento secundário decorativo, e sim um elemento vital em qualquer grupo humano. E o Anselmo Grum, ele fala aqui sobre essa solidariedade da criação. Ele fala assim, todos nós fomos criados a partir do mesmo pó das estrelas como o cosmo. Por isso, existe uma unidade essencial com tudo o que existe, com o cosmo, as plantas, os animais e todos os seres humanos. Quando temos conhecimento dessa unidade essencial de tudo o que existe, nós tratamos o cosmo, as plantas, os animais e os seres humanos de outra forma. Nós nos sentimos um com tudo o que é. O pensamento da unidade leva a um convívio respeitoso com toda a criação. Principalmente em tempos de mudanças climáticas, que é o que nós estamos vivendo agora. Fazemos bem em nos conscientizar dessa unidade original de tudo. Não é? E no livro da esperança, Emmanuel nos fala, Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou acima de tudo viver construindo para o bem e a verdade. Como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, eu vejo muita gente citar Isaías e dizer assim, olhos de ver, ouvidos de ouvir e parou por aí. Eu falei, epa, não leu até o final? O melhor está no final, que é, e o coração de sentir. E Jesus completa, porque sem o coração para sentir, nem que eu queira, eu consigo curar. Então, vamos sempre lembrar disso, porque a gente acaba sempre esquecendo dessa grande verdade. Então, vou voltar aqui um pouquinho no Anselmo Brum, já está acabando, prometo, mas achei esses textos tão maravilhosos que eu quis dividir com vocês. E ele fala o seguinte, muitos recorrem ao provérbio segundo o qual toda crise é também uma chance. Mas a crise não é automaticamente uma chance para que tudo fique melhor. A crise contém também o perigo de que o futuro se transforme em algo pior. Não é? Se deixarmos o mal correr solto, se fizermos ouvidos loucos, não é? As fins olhando para o lado, não podemos fazer isso. Nós nunca podemos corroborar com o mal, aplaudir o mal, sermos coniventes com ele, lavarmos as mãos. Senão, o futuro vai ser pior, gente. Vai ser pior. Imagina se Jesus não tivesse feito o que ele fez. Não é verdade? Então, a crise só se transforma em uma chance quando nós a encaramos e refletimos sobre formas melhores de viver em face dos desafios. Como podemos reinterpretar e realizar a nossa existência humana de outro jeito? A sabedoria da alma conecta as pessoas umas com as outras. A sabedoria da alma encontra nas diversas religiões e culturas do mundo outras palavras para se expressar. Mas na sabedoria da alma encontramos também coisas que compartilhamos. Todos nós estamos a caminho de uma vida plena. Todos nós estamos buscando um solo firme, esse mundo inseguro, um solo que nos sustente e não seja abalado pela crise. Desejo que você seja acompanhado pelo anjo da atenção plena, para que você possa perceber quais passos concretos você deve tomar. e desejo que você seja acompanhado pelo anjo da esperança que jamais existe, que espera o que não vê e que transforma o mundo com a sua esperança. Vamos transformar a esperança em verbo? Vamos esperançar, como ensinou Paulo Freire. Não é? Então, Heráclito, o filósofo grego, ele falava o seguinte, mas aquele que não espera o inesperado, jamais o encontrará. Então, aquelas pessoas que estão dizendo, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim, nada vai melhorar, jamais vai encontrar o pior, gente. Ele não espera o inesperado. Não é? Então, justamente em tempos de crise, não devemos desistir da esperança, mas esperar o inesperado. Os primeiros cristãos seguiram esse conselho de Heráclito. A primeira epístola de São Paulo diz, estáis sempre prontos para responder àqueles que perguntam pelo motivo de vossa esperança. Evidentemente, os cristãos que viviam naquele mundo antigo, que no final do século I d.C., também passava por uma crise, emanavam uma esperança especial. Os cristãos não se queixavam do estado ruim em que o mundo se encontrava. Eles transmitiam esperança. Hoje, a nossa tarefa como cristãos, nesse tempo de crise, é sermos o fermento da esperança para a nossa sociedade. E a gente finaliza com Emmanuel do livro da esperança. Porque vamos esperançar, vamos compartilhar a esperança. E ele diz o seguinte, se aceitarmos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros. Ele está no meio de nós. sempre. Ele disse isso muito claro. Quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Estarei com vocês sempre. Jamais os abandonarei. Então, vamos trazer Jesus para cá. Vamos olhar para cada um e ver Jesus em cada um. Vamos esperançar com quanto Jesus sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximavam famintos, cansados, desorientados, escambaleantes. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. que tens. Vamos compartilhar? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que é o nosso querido Pai Jacó. Obrigada, Tia Regina, por seu estudo muito lindo, muito proveitoso, muito profundo. Vamos esperançar. É preciso esperançar. E quem em esperança, vence, conquista. Não é? E a nossa maior conquista é a nossa paz interior que se refletirá em todo o mundo. Não é mesmo? Vamos, então, agora nos preparar para fazermos a irradiação. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão ao querido Pai Jacó, Pai de infinita misericórdia, Jesus, médico dos médicos, Francisco de Paula, nosso companheiro de todos os dias, guias e mentores da nossa casa, a todos vós pedimos amparo e proteção para todos os vossos filhos, Pai, para toda a humanidade. Que haja paz, Senhor, no mundo, que haja paz nos corações, que todas as pessoas se reconheçam como Teus filhos, Pai. abençoa os governantes de todas as nações para que eles promovam a paz, a justiça, a igualdade. Que os homens entendam que a guerra não pode existir, guerra de forma alguma, pois só causa destruição. Abençoa, Pai amado, nosso querido Brasil, isto é, os nossos irmãos brasileiros, porque o Brasil o que é, se não a união de um povo dá-nos, Senhor, o entendimento, a luz, a esperança em dias melhores, a certeza de que somos irmãos, apesar de todas as diferenças, o que é normal, mas somos todos irmãos, somos todos filhos dessa terra, desse chão. Abençoa, Pai amado, os nossos irmãos indígenas, os quilombolas, o povo cigano, os imigrantes, abençoa todos os irmãos que estão desempregados, os que estão em situação de rua, abençoa nossas crianças e nossos jovens que precisam ter esperança de um amanhã melhor. Jesus amado, médico dos médicos, olhai por todos os enfermos, juntamente com a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes, visita cada irmão enfermo, coloque suas mãos amorosas sobre cada um, trazendo-lhes a cura do corpo, mas muito mais a cura da alma. Francisco de Paula, olha pela tua casa, olha por todos que compõem a tua casa, abençoa aqueles que receberam a difícil missão de administrá-la, que o possam fazer em paz, em segurança, em fraternidade. Abençoa o nosso querido Franciscinho, abençoa o lar de Francisco, todos os vovôs e vovós que lá vivem, todos os também os que lá trabalham. Enfim, Jesus amado, colocamos em suas mãos as nossas famílias, os nossos amores, os nossos companheiros de trabalho e, principalmente, aqueles que possam não comungar das mesmas ideias que nós, para que possam encontrar a luz, a paz, como também nós procuramos. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão ao querido Pai Jacó. Pedimos agora nossa irmã Márcia que faça por todos nós a prece pelos desencarnados. graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado de infinito amor, de bondade e misericórdia, olhai por todos esses irmãos que se encontram na pátria espiritual, seja em que circunstâncias pôr, especialmente aqueles que sofrem, aqueles que passam por tormentos morais, que eles possam receber a luz do entendimento, que eles possam rever suas posições, que eles sejam muito bem amparados, muito bem acolhidos por esses abnegados irmãos, amigos espirituais que estão sempre socorrendo a todos, que a Tua Pai, Senhor, possa envolver esses irmãos, especialmente aqueles que estão em nossos corações e mentes e que eles em sua trajetória possam dar prosseguimento a toda a sua evolução ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento, que eles fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e graças ao querido Pai Jacob. Obrigada, minha irmã. Agora, pedimos a nossa irmã Denise que faça por todos nós a prece de agradecimento. Pai de misericórdia infinita, agradecemos os nossos corações o estudo de hoje, as mensagens que foram trazidas para nós encarnados e desencarnados, esse estudo foi um banquete para que despertemos em nós o que temos para nos dar, nos doar para tanto, ó Senhor, ajuda-nos a compartilhar a compaixão, a solidariedade, a generosidade, a fraternidade, o amor, a esperança, não só com os nossos afeiçoados, mas com aqueles irmãos que nos chegam anonimamente. Dá-nos força, Pai, para insistir, não desistir e perseverarmos até o fim e ajudando nós somos um elo, somos delos, um todo. Ajuda-nos na nossa expansão da consciência, a expansão dos nossos sentimentos de amor a Ti, Jesus, através do nosso próximo para que possamos todos unidos florir e nos florir. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Palma, ao querido Pai Jacob. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Com vós. Obrigada, minha irmã, pela sua prece. Estamos chegando ao final do nosso trabalhinho de hoje agradecendo o amparo e a proteção que recebemos e com os nossos corações cheios de alegria, nós damos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão ao querido Pai Jacob. Tia Leia, você está com um boletim aí que você possa ler por caridade? Não, eu recebi hoje, mas eu estava no trabalho e não deu para imprimir. Márcia, tem, Márcia? Ah, é Márcia Lê. Lê, Alba. Obrigada, Márcia. Peraí que eu vou ler, peraí um minutinho só, deixa eu colocar aqui. Peraí um pouquinho, gente, não estou botando. Tem nada mais. Um minuto que eu vou ler aqui. Estou abrindo. Bom, é o boletim de dezembro, né? Então, olha só, gente, a congregação não terá atividades presenciais nos dias em que a seleção brasileira jogar, tá? Então, amanhã ela está fechada, se ela jogar no dia 5, a casa fecha, né? Então, vai ser assim. E ela vai ficar também fechada para o recesso de fim de ano, do dia 23 de dezembro, inclusive, até o dia 1º de janeiro, reabre no dia 2 de janeiro. A congregação precisa de ajuda, estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas dificuldades financeiras para todos. Vocês vejam até que até o Alzirão não vai funcionar esse ano, porque não tem como, não tem dinheiro, né? Então, assim como muitas nas nossas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades, precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do lar de Francisco e aos nossos assistidos. Pode contribuir de qualquer maneira, seja com alimentos não perecíveis, seja com uma doação financeira. A gente retornou com as preces coletivas abertas ao público, sempre na primeira e segunda-feira do mês, em 18h30, no salão do segundo andar. Então, não é necessário marcar ou se inscrever para assistir a prece, tá? E lembrando que se o Brasil jogar segunda-feira, a prece coletiva vai ficar para o dia 12. Há um curso para atendimento fraterno para os médiums, tá? Esse curso vai ter início em 2023 e a data de início vai ser informada oportunamente. O curso será presencial e as informações, as inscrições podem ser feitas na recepção da casa. Nós também estamos com o passe infantil realizado na sessão de domingo, né? Junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe está sendo realizado durante as sessões públicas. A gente tentou, reabrir, está tentando reabrir o passe de quarta-feira, por exemplo, mas não temos ainda médiums para isso. Biblioteca, livraria, está funcionando no horário restrito por enquanto, tá? Vocês têm lá na porta os horários. Preces e evidências também, a marcação de preces e evidências retornou ao local original, né? Que é lá no vão embaixo da escada de acesso ao segundo andar e aí a Leia pode me dizer se está certo aqui. Horário de atendimento, terça e quarta-feira de 8 às 9h30, quinta-feira de 14h às 18h, sexta-feira de 14h até 16h30. não sei se tem algum horário novo. Terça-feira abriu mais um horário, das 17h às 20h. Terça-feira? É, das 17h às 20h. E quarta-feira também, das 17h às 20h, tá? Tá. Das 17h às 20h. com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades. Precisamos de médiums voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. Interessados devem entrar em contato com o Mário Monken, né? No telefone 988-9999-9931. Nós precisamos de, também, de ajuda para o enxoval dos bebês. Vocês sabem, né? que a gente doa esses enxovales. As gestantes podem se cadastrar às terças-feiras de 14h até 17h, levando o RG e o cartão do SUS, tá? E a gente agradece, evidentemente, a doação de fraldas de pano, sabonete infantil, calça de pezinho, roupinha de bebê, né? Campanha do Quilo também é fundamental para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e assistidos. E a doação pode ser feita de duas formas, ou através de um depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, ou, se preferir, diretamente lá levando o alimento, tá? E para o lar de Francisco, nós precisamos, né? Os idosos precisam de terapeuta ocupacional, clínico, geral ou geriátrica. A gente agradece a doação de gás, de atadura, algodão, pomada berçane, fraldas geriátricas de vários tamanhos, luvas de látex, a roupa íntima, feminina e masculina, esparadrapo. Então, pode entregar na congregação ou diretamente no lar, na Filgueira Julinho, a 99, no Riachuelo, no horário de 10 a 16 horas. Muito obrigado. A gente é que agradece, Márcia. Muito obrigada. Meus queridos, muita alegria no coração, muita satisfação por estarmos juntos e que o nosso querido Pai Jacó continue nos amparando, nos protegendo e nos unindo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. a vor a a a a a Obrigado.